Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima. Mais um momento da nossa caminhada quaresmal, da nossa caminhada da quaresma de São Miguel, 28º dia da nossa quaresma e nós queremos continuar em ordem de batalha. Meu irmão, minha irmã, já está chegando a semana Quem Como Deus. Na próxima semana, nós começaremos aqui na paróquia a última semana da quaresma, semana Quem Como Deus. Quero desde já convidar você, convidar sua família para que juntos estejamos em ordem de batalha. Em breve, nós divulgaremos a programação desta semana Quem Como Deus. Eu espero que você tenha passado um final de semana cheio da graça de Deus, cheio da bênção de Deus. Espero que você tenha participado da Santa Missa Dominical, o Domingo Sem Missa, uma semana sem Deus. E agora, nós começamos a nossa quaresma. Acenda a sua vela, tome o seu livro de oração, seu escapulário no peito. E juntos, no sinal da fé, no combate da fé, iniciemos com o sinal da nossa caminhada de fé até o céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Rezemos. Rezemos o exorcismo de São Miguel Arcanjo, exorcizando todo o mal, exorcizando toda a tristeza. Mas hoje nós queremos identificar uma doença espiritual chamada desespero, gerado de problemas. Quantos problemas geram um certo desespero no nosso coração? O cristão, ele não pode se desesperar. Ele precisa confiar. Ele espera. Ele sabe em quem colocou a sua espera, a sua esperança. Então, quantos desesperos gerados por causa de problemas, quer nos relacionamentos, familiares, quer de saúde, tantas situações. Vamos rezar. Vamos exorcizar. Vamos pedir a São Miguel, a São Gabriel, a São Rafael, que possa nos ajudar neste combate. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós estas vias. Rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as armadilhas e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tem de piedade de nós. Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tem de piedade de nós. Jesus Mestre, caminho, verdade e vida, tem de piedade de nós. Transformemos, meu irmão, minha irmã, transformemos a palavra em oração. Diante dos problemas que geram desespero no coração, o caminho é a oração. Então, acompanhemos, rezando a palavra de hoje, transformada em oração para o nosso crescimento espiritual. Senhor, ensinai-me a vos entregar com toda a confiança tudo o que sou, sinto e tenho. Neste momento, desejo-vos devolver a direção de tudo o que se encontra sob meus cuidados e vos agradecer por ser um de vossos administradores, pois sois dono de todo o universo, de minha vida, de tudo o que tenho. Senhor, ajudai-me a nunca sair de vossos propósitos, a colocar sempre meus problemas em vossas mãos e assim descansar meu coração. Nos momentos em que me vier a ansiedade, tão própria de minha fraqueza humana, fortalecei-me, Senhor, dando-me a graça de não permitir que os problemas tirem a minha coragem para enfrentá-los. Obrigado, Senhor. Nós identificamos a doença, o desespero que gera problema na nossa vida, gera desconfiança, falta de amor, problemas que geram desespero. Problemas esses que tantas vezes nós entramos, alguns chegaram, outros nos colocaram. Muitas vezes a gente diz um ao outro nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, rapaz, deixe de problema, deixe de criar tanto problema. Alguns problemas nos chegaram e vamos ter que lidar com eles. Outros nós procuramos. Cuidado, porque quem planta vento vai colher tempestade. Outros problemas fazem parte da caminhada da nossa vida, mas isso gera tanta angústia, tanto desespero em alguns corações, por isso que nós precisamos tratar para que isso não evolua para algo muito pior, que é a falta de fé, a falta de amor, a falta de perdão. Está vendo que problemas que geram desespero, geram também falta de amor, falta de perdão, falta de paciência, falta de misericórdia. Padre, qual é o tratamento? Vamos tratar? Vamos tratar essa doença? O tratamento primeiro é se colocar diante de Deus, confiar na graça de Deus, esperar na graça de Deus. E para confiar, nós já vimos esses dias, eu preciso alimentar a minha intimidade com o Senhor, eu preciso buscar alimentar a minha vida com o Senhor. Quando, meu irmão, minha irmã, sentir que os problemas estão enfraquecendo sua coragem para enfrentá-los, imediatamente procure a palavra de Deus e repita no coração. Então, uma palavra da carta a Timóteo, no capítulo 1º, no versículo 12, está escrito, estou sofrendo, mas não me queixo, sei em quem acreditei, sei em quem eu pus a minha esperança, a minha confiança. Nós tivemos uma Romaria do Bom Jesus, dos navegantes, e um dos temas era esse. Para recobrar a confiança, diante dos seus problemas, meu irmão, minha irmã, não se desespere, confie, espere. O Deus que nós servimos é o Deus que nos honra, é o Deus que nos traz a paz, que nos traz a alegria. Dizer sei em quem acreditei. São Miguel, nos ajude neste combate. São Rafael, nos traga a cura nesse processo de tratamento. São Gabriel, boa notícia de Deus para cada um de nós. Por isso, eu convido você, neste momento, a rezar, cantando a Ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouve-nos Jesus Cristo, atende em nós Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Santa Maria Rainha dos anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós Cheio da graça de Deus Rogai por nós Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós Coroado de honra e glória Rogai por nós São Miguel São Miguel Porta e glória Porta e estandarte da santíssima trindade Rogai por nós Rogai por nós Honra e alegria Força da graça de Deus Força daqueles que combatem Pelo estandarte da cruz Rogai por nós Rogai por nós Luz e confiança Rogai por nós Rogai por nós São Miguel Consolador 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 Nas almas que estão No pulgatório Consolador Rogai por nós Rogai por nós Nosso príncipe Rogai por nós Nosso abrogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai no Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouve no Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rezemos um Pai Nosso E um Ave Maria E demos glória ao Pai Aos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as suas vozes Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Consagremos a nossa casa A nossa vida Consagremos também Hoje nossos problemas Por intercessão de São Miguel Não permita que o desespero Penetre no seu coração Na sua vida Na sua alma Confia ao cristão Espera E Deus tudo fará Nele Para ele E com ele Nós venceremos sempre Rezemos então A consagração a São Miguel Ó príncipe nobilíssimo dos anjos Valoroso guerreiro do Altíssimo Zeloso defensor da glória do Senhor Terror dos espíritos rebeldes Amor e delícia de todos os anjos justos Meu diletíssimo arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou E me ofereço E me ponho a mim próprio A minha família E tudo que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu coração A oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos Que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtendo-me aqueles auxílios Que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó príncipe gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos no supremo juízo Amém A palavra desta quaresma é decisão Qual é a decisão que você toma? Chegamos ao final de mais um momento da nossa quaresma Neste 28º dia Começando mais uma semana Segunda-feira Começamos mais uma semana E eu preciso tomar uma decisão O cristão é um homem É mulher É alma de decisão O exército de São Miguel Ele é decidido Então, diante dos problemas Que geram o desespero no seu coração Qual é a decisão que você toma na sua vida? Qual é a decisão que você toma na sua vida espiritual? Não deixarei os problemas Ameaçarem a minha fé Em primeiro lugar Não deixem que os problemas ameacem a sua fé Porque a fé te manterá em pé Não tenho nada a temer Com Deus ao meu lado Repita isso no seu coração Com Deus ao meu lado Eu não tenho nada a temer Porque eu sei em quem acreditei Convido você a deixar um like aí neste vídeo Um joia Para que outras pessoas possam assistir Rezar também conosco E o nosso canal se manter no ar Através de você Através da sua participação Peço também a você que compartilhe esse vídeo Com outras almas Para que mais almas sejam alcançadas Nosso vídeo Nossa quaresma Não tem nenhum fim lucrativo Nós queremos salvar almas Nós queremos salvar almas Nós queremos salvar almas para Deus Por isso você compartilha Você reza conosco Você faz a experiência de fé E concedo a você A sua família Neste momento da quaresma A bênção Para que você continue na bênção Porque você é bênção O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Quem como Deus Ninguém como Deus São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Amém